Olá meus amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui no Jardim Oceania, ao lado do Parque Paraíba 2 e pertinho da praia para te apresentar essa cobertura duplex nova que será entregue agora em maio. Tem lazer privativo aqui no pavimento superior com piscina, apoio gourmet, tem um antesala que dá para você fazer um home office ou outro ambiente para acomodar seus hóspedes, banheiro de apoio, são dois quartos e um suíte, uma vaga de garagem. O melhor de tudo é você estar ao lado do Parque Paraíba, vai andando, você que tem pet, tem filhos, você precisa conhecer essa cobertura. E o melhor de tudo é para você que tem interesse em ter um condomínio com poucos apartamentos, aquele valor de condomínio baratinho porque não tem área de lazer. Então vem junto comigo que eu tenho certeza que essa cobertura vai te encantar. Bom pessoal, começa agora a apresentação da cobertura para vocês. Porta principal com fechadura eletrônica, as portas são nesse tom escuro que eu achei muito bonito. São 99 metros quadrados de área total, sendo 64 de área interna. Como vocês podem ver, cozinha americana com bancada em L. Área de serviço, desconsiderem aqui pessoal a sujeira porque o pessoal está em reta final, vai entregar agora em maio. Vai entregar tudo limpinho e bem organizado para o futuro morador, tá? Outra visão aqui de cozinha e sala. Sala para dois ambientes, dá para você colocar aquelas bancadas ou uma mesa redonda aqui para quatro pessoas. Essa cobertura fica na posição na centro norte. Tem aqui a esquadria, a escada em caracol para o pavimento superior, que eu vou estar apresentando depois para vocês. Tem uma sala muito bacana, piso em porcelanato, todo o revestimento interno e externo da Elizabeth. Aqui no meio fica o banheiro social, com toda a bancada em travertino, cuba de sobreporro. Tem esse apoio aqui também que ficou muito bacana. Quarto social, que fica voltado para o nascente. Todos os quartos com pré-instelação para split. Suíte, Parque Paraíba. Está logo aqui, você está a poucos passos, cerca de 500 metros da praia. É a melhor praia urbana da cidade. Para você que busca morar bem no Jardim Oceania, pagando pouco, e uma cobertura com lazer privativo, você tem que vir conhecer essa. Tenho certeza que vamos fazer um excelente negócio. Aqui é a suíte, que já fica voltada para o norte. Olha só. Esse prédio fica ao lado do Residencial Soul da MGA. Você pode colocar aí no Google para ver a localização exata. Banho da suíte, mesmo padrão do social. Outra visão aqui do janelão para vocês. Olha só. Lá está bem distribuída. Agora vamos para a cereja do bolo, que é o pavimento superior. Que tem um lazer privativo. Vamos lá. Acompanha aí, pessoal, até o final. Aqui em cima, cada área de lazer tem seu acesso privativo. Que é destinado somente à cobertura, certo? Todas as paredes revestidas. Dá para você colocar a sua área de serviço aqui em cima, caso tenha interesse. Fazer uma cobertazinha. Piscina em alvenaria, com cascata. Tem toda a parte de iluminação à noite aqui. Fica muito bonito. Olha só. Essa pedra meio esverdeada é muito linda. Tem um apoio aqui para a sua churrasqueira. Tem todo esse espaço aqui para mesa e cadeira. Olha só a visão aqui de cima. Olha só que tranquilidade. Você sempre em contato com a natureza. Sempre faz isso uma atividade física aqui no Parque Paraíba. Praia bem pertinho. Outra visão. E aqui fica um ambiente que é muito interessante. Que é uma antessala. Que dá para você fazer mais um dormitório para algum hóspede. Ou um home office. Olha só que bacana. Ainda tem um banheiro aqui de apoio. Que tem tanto essa área interna como essa área externa. Aqui é a escada caracol. Todo em granito. Os pisos. Reta final. Entrega agora em maio. Se você tem interesse em marcar uma visita. Saber mais detalhes. Entre em contato comigo. Que eu tenho certeza que essa vai ser sua cobertura. Aqui no Jardim Oceania. Obrigado por acompanhar. Até o próximo vídeo pessoal. Tchau. Tchau.